Música Olhares atentos e muita observação. Essa poderia ser uma sala de aula, mas a matéria aqui é o aprendizado para a vida. O tema, tá difícil? Vença. Vencer significa conseguir fazer o que você gosta e ser reconhecido nisso. Esse é um estado de felicidade que eu acho que pode ser chamado de vencer. E isso significa também que vai ser uma coisa que vai durar para sempre. Você está vencendo e tem que continuar lutando, porque isso vai mudar, mas você pode continuar sempre vencendo. As frustrações comuns nesta fase de transformações da vida e do corpo e aumento de responsabilidade também devem ser trabalhadas, porque não significam derrota, mas crescimento profissional. Eu me sinto muito útil podendo fazer isso por eles. Se dois, três conseguirem encontrar um rumo, para mim já é o suficiente. Então a missão foi cumprida, porque Rafael, adolescente aprendiz de 18 anos, conseguiu captar a essência da palestra. A gente tem que pensar muito positivo, né? A gente nunca pode pensar que não vai conseguir. Dependendo da luta que vem, o que vem é, a gente tem que enfrentar de cabeça erguida. Se vem a luta, é a experiência, é a maturidade que a gente ganha na nossa carreira. Rafael faz parte da rede Adolescente Aprendiz, alunos que trabalham em setores da Prefeitura de Sete Lagos e que todas as quintas e sextas-feiras recebem ensinamentos de algum profissional. E esse curso que nós damos lá na rede, no dia de quinta e sexta, é mais também para esse lado humano, né? Assuntos atuais também, do dia a dia, tudo isso fica em pauta. Os alunos, eles trabalham em setores da Prefeitura, né? E no dia de quinta e sexta, eles fazem um trabalho nesse sentido de profissões. E a Câmara, né? Com a pessoa de doutora Marinesa, abriu esse espaço para a gente. Então, assim, acho que de grande valia para eles, onde eles podem também estar refletindo, questionando. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto